Eu primeiro cumprimento pela vitória e a sua vitória não vai em absoluto alterar as relações do Brasil com os Estados Unidos. O Brasil vai ter as mesmas relações, nós não temos dificuldade nenhuma, sobretudo porque a América Latina e o Brasil especialmente não foram sequer tema da campanha presidencial. Legenda por Sônia Ruberti